Novena de Santo Expedito para causas urgentes e impossíveis Sexto dia, pelo amor na família Santo Expedito, tu que vives hoje em pleno amor, ajudai para que o amor esteja presente em todas as famílias do mundo. Santo Expedito, que pela disposição da divina misericórdia, fostes escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade. Volvei um olhar sobre os que vêm implorar o vosso socorro com plena confiança em vossa bondade. Intercedei, Grande Santo, por nós. Protegei-nos junto ao trono do Altíssimo e de Maria Santíssima, obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação e graça especial que tanto busco, se Deus quiser conceder-me. Te peço com fé e esperança, Santo Expedito, que ilumines as famílias e tragas muito amor para pais e filhos. Nós te pedimos, com um coração cheio de fraternidade, que todas as famílias do mundo transbordem de muito amor. Eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade, mas agora choro e rezo com todo o meu coração e espero o perdão de sua infinita misericórdia pela intercessão de Maria e com o vosso patrocínio. Amém. Santo Expedito, rogai por nós. Amém. Obrigado por rezar conosco. Curta o vídeo e assine o canal. Continue rezando, clicando em um dos vídeos que aparecem em sua tela. Oração e Harmonia. Obrigado por estar conosco. Amém.